A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Almoçam aqui, depois o senhor vai cuidar de seus negócios E ela fica aqui à sua espera Se ela concordou E também não acredito que o senhor tenha negócios a tratar com o Luiz Como não tem? Que negócios pode ter com ele? Ele está me devendo e eu vou cobrá-lo Como? Mas então o padrinho emprestou dinheiro a ele? Não, não emprestei Mas podia ter emprestado se ele me pedisse Mas se não me emprestou dinheiro, como pode ele estar devendo? Cabecinha de usurária Então é só dinheiro que uma pessoa pode dever? Theo, tu me disseste que tinhas negócios a tratar com o rapaz Mas não me falaste em cobrança Não te lembras que encomendei a ele uma paisagem? Uhum Diria que pintasse um trecho qualquer deste rio que nos serve Realmente, ele mostrou aquele trecho onde existem pés de paus Sem ramos, sem folhas A arte não pode ser condicionada Precisa ser espontânea Feita no momento em que o artista sente a inspiração Olha, desculpe, padrinho, mas o senhor pagou adiantado? Eu quis pagar Mas ele não aceitou Nem mesmo quis discutir o preço E se depois de pintar o quadro ele cobrar uma fortuna pelo mesmo? Ah, ele não fará isso, eu tenho certeza Mas se ele não recebeu adiantado, como pode o senhor cobrar o trabalho? Esse rapaz está passando por uns tempos difíceis Uhum Ainda não aceitou a ideia de perder a mulher Mas se começar a pintar, irá esquecer as mágoas passadas Eu sei como são os artistas Fiz bem então, padrinho Aí vem o Beto, vamos deixá-los conversando E você, Cris, vem comigo É, deu trabalho, mas o circo está armado É, e as barracas para os artistas também, sabe? Agora é só anunciar estreia e torcer para que não chova, Rafa Então amanhã eu vou ter que ir nos jornais, né? Levar cartaz Não, Rafa, eu te convidei para ser secretário Mas agora tem o Alex Sabe como é que é? Ele, além de sócio, tem mais prática que você Tem conhecimentos na cidade Tudo bem, companheiro, eu entendo e aceito É, mas eu não me esqueci da tua boa vontade não, hein? E já vi que tu é diferente desses vagabundos que só querem moleza Por isso eu resolvi te promover Tu vai ser o chefe deles, falou? A montagem, desmontagem, embarque, é você que vai dar as ordens Não me agradeces a promoção? Que promoção, Pancho? Ué, será um chefe Traz um aumento de ordenado, rapaz Eu tenho trabalhado, ainda não vi a cor do dinheiro, rapaz Nem sei quanto vou ganhar E nem mesmo se vou ganhar Ah, isso foi lá quando a gente ainda estava na pior, rapaz Você vai ter um ordenado certo De quanto? Semanal ou por dia? Bem, bem O Alex é que vai tomar conta da parte financeira Você não acredita em mim? Não, não é isso não, é Um dirigindo já é difícil de acertar Mais de um dando palpite, eu... Não sei não Acredite em mim, Rafa Você vai estar numa boa, rapaz Com roupas novas Comendo três vezes por dia Dormindo numa cama de verdade Ah, mas isso ainda demora Pra hoje eu quero te pedir uma coisa, sabe? Eu gostaria de dormir aqui no circo mesmo Eu ponho um trapo qualquer sobre a serragem do picadeiro É, estarás mais acomodado E longe da turma Você não gosta dos teus companheiros, não, Rafa? Alguns cismaram que eu tenho algum dinheiro Eu não sei o que poderão fazer O Garrancho, por exemplo, já esteve preso E é mentido a valente Tá, tá, tá certo O Alex nos arrumou um quarto na casa que ele tem aqui É, gente, em casa Vai chegando, Manutel Olha, Luiz Acho que o patrão vem me buscar Ah, ele não pode fazer isso Teu trabalho ainda não está terminado Mas por o tempo que eu estou aqui, né? Então, gente preguiçosa Pensou que se estivessem prensando borracha Estão aí no bem bom, né? Ainda não comecei a sangrar as madeiras, Manutel Ainda estamos abrindo as estradas É, o fábrico está terminando Terás que ficar uns três ou quatro meses sem trabalhar Esperando que as águas baixem Humildinho como mateiro deve te acompanhar Que para ele não falta experiência Mas não preciso me dar explicações, não Eu te emprestei, Alberto E nada tenho a ver com o que estás fazendo Eu vim é cobrar este vadio do Luiz Cobrar-me? Pois eu não te encomendei um quadro mostrando um trecho do rio? Ah, sim, sim Pedimos, sim E já começaste? Bom, como pode ver Todo material de pintura continua embrulhado como chegou Mas amanhã eu começo, eu prometo, hein? Não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje Tem razão Mas por que não bebemos hoje a cachaçinha que estava reservada para amanhã? Veja a garrafa e as casacas, meu dia Ah, hoje ainda é pra já, descendo Bem, Luiz, não foi apenas para pedir que comeces a pintar que eu vim até aqui Não? Chegou uma carta para ti de São Paulo A carta é de André Cris disse que podia enviar a correspondência para a casa dela e que seria mais fácil Aqui está Obrigado Eu quis vir te ver também Muito obrigado, meu amigo Com licença Ué, o que é isto? Será que já não reconheces um cheque? Eu não pedi dinheiro a Andréia E disse que não precisava me enviar Por que ela fez isso? Talvez ela explique na carta Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Ah, essa Andréia Vai ver que passou o teu aniversário Não, não, não Ouça a explicação Luiz, meu grande amigo Aqui estou novamente na vida agitada de São Paulo A capital mais louca desta nossa terra Tu sabes que o paulistano não anda? Corre Dizem que há febre do trabalho Mas não creio Aqui a gente corre por hábito Contagiado pelos outros Ainda ontem no centro Um homem passou quase correndo por mim Minutos depois Passei por ele E compreendi que era um desempregado Que foi se reunir A outros nas mesmas condições dele Naquele trecho da rua direita Que você batizou como Beco dos prontos Lembrei-me de você De você não De ti O tu é muito mais carinhoso que o você E a saudade só sabe chorar Na segunda pessoa do singular Recebi tua carta E estou à espera do rapaz Que você diz estar vindo para cá Ainda não chegou Ou não quis me procurar Se me procurar Farei tudo para ajudá-lo Aí vai um cheque A quantia é pequena Mas o dinheiro é seu Aqueles desenhos a carvão Que você me deu Fizeram sucesso Não pretendia vendê-los Mas uma amiga insistiu tanto Pagou cinco mil cruzeiros por ele As amigas granfinas de Andréa O resto é muito pessoal Desculpe Estás vendo? Quanto dinheiro estás perdendo? Não estou perdendo Só estou deixando de ganhar Hoje eu acho Que é a mesma coisa Aquilo que a gente perde Sente-se O que não se quis ganhar É porque andamos fazendo Outra coisa qualquer E bem melhor Mas não fica aí Com a garrafa de baixo do braço E as canecas nas mãos Sirva logo, vamos Pode beber, patrão Que essa é da boa Mas eu vou lhe pedir um favor Entregue o cheque ao Beto Ele fará o assentamento No meu crédito Ah, entregarei hoje mesmo O que? Hoje? Mas peraí, patrão Já está escurecendo Não vai viajar de noite Vou que a Cris está me esperando No barracão do Beto Além disso Tenho um farol Na proa de minha canoa Se não tivesse Pedi a tua poronga Emprestada Para iluminar as águas Aí está uma coisa Que eu desejo saber E talvez o Manutel Possa me explicar Pois pergunte Poronga Não é uma palavra portuguesa O nome verdadeiro é Porongo Masculino Porongo É uma planta De cujos frutos Se faz cuias Para o mate Pensei que só os gaúchos Fossem amigos do chimarrão No Peru também O mate é muito usado E a palavra porongo É da língua quichua Que até hoje É falada no Peru Como a armação Que os seringueiros fazem Para levar a lamparina Tem o formato de uma cuia Deram-lhe o nome de Poronga Se algum dia eu viajar Para uma esterra Que fala espanhol Eu vou deitar a falação É, mas não invente De falar sobre isso Na Argentina não, hein Hoje não é por quê? Bom, no linguajar popular Tem outro significado Bem, Luiz Tua curiosidade está satisfeita Agora aos negócios Quando me entregas O quadro que te encomendei É um pouco de paciência, Manutel E é bem possível Que eu te leve Não uma Mas duas ou três telas Só pagaria que encomendei Não, pagará pelo menos duas Isso eu garanto É certo, está certo Então mãos à obra Três, logo depois do café Iremos para casa Sim E o Beto não nos deixou partir ontem? Ah, e foi até bom Eu não gosto de navegar à noite Eu conheço este rio Com uma palma de minha mão Eu sei disso Então Fosse um barco pesado Eu não teria receio Mas numa canoa leve Com motor de rabeta É tão segura como um barco É possível Mas agora temos que partir Eu fora Humildinho também lá com Luiz Ninguém ficou tomando conta do depósito Eu estou pronta E poderei partir quando tu quiseres Madrugou, Esther? Quem está aí? Não está me conhecendo? Ah, Rafa Que susto Tu me pregaste Veio para praticar? Não Eu vou tomar um banho no rio E precisava passar pelo circo? É Lá na barraca das mulheres Mal se pode se mexer Eu trouxe uma o para vestir aqui Se você não me desse bom dia Eu ia tirar a roupa Sem saber que estava me olhando Pois fica à vontade Eu vou lá para fora Não, não, não Não é preciso não Eu vou me trocar ali atrás da cortina Eu já estava de saída mesmo Esperar eu vou com você Bom, tu sabe onde se arrumou para cozinhar, né? Oh, bom dia, Rafa Chegou na hora que acabo de fazer o café Para a turma que não demora Começa a se levantar Ah, então dei sorte Que vou tomar um café fresquinho Tu se levantou muito cedo, hein, Rosa? Bom, eu não sou como a Esté Que só abre o zóio Quando o sol bate na... Lá nela, né? É, pois hoje acho que ela se levantou Primeiro que tu Será? É, entrou lá no circo Para vestir uma roupa de banho Eu estava acordado E quando falei com ela Ela se assustou Fingimento dela, Rafa Ela fez de propósito Para te provocar Ela sabia que tu dormiu no pavilhão E a nossa barraca tem espaço de sobra E logo que tu chegou Ela te viu, moço Forte E já viu, né? Marcou É, meu filho Não faz muito tempo que conheço ela Mas já sei muito bem quem é Tome cuidado, Rafa Que quando tu perceber, ó Comigo não vai conseguir nada, não Respeito muito o Pancho Não tô falando por ele, não Mas porque Tu é da minha gente E quero te proteger Agora, Esté Aquela... O que que tem eu, Rosa? Vamos Pode terminar de dizer A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel 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 O que é o que é o que é?